45 mil pessoas proibidas, eu fui à luta, aí pelo mundo, num processo pessoal que a direita e a esquerda associada chamam de auto exílio. Eu acredito no ser humano, por isso fui viajar, muito, fui procurar a verdade em outros cantos do mundo. Como Lennon, eu não acredito em fronteira, acredito no ser humano, todo poderoso. Que o veneno e a solidão, mudam de força e por favor. Vai lutar a paz, perdi as ilusões, meu mistério virá vida às suas mãos. Vai sem ver a flor ferida e vai lutar do amor, lutar. Vai, faz de um corpo de mulher, estrada e sol, te faz amante. Vai, faz teu peito errante, acreditar que amanheceu. Vai, faz teu peito errante, vai ser teu momento. E o mundo inteiro vai ser teu, 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 teu. Vai, 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 vai. Abandona a morte em vida e onde estás. Ao lugar onde essa angustia se desfaz. E o veneno e a solidão mudam de força. E o veneno e a solidão mudam de força. Vai, vai, vai. E o veneno e a solidão mudam de força. E o veneno e a solidão mudam de força.